Pai do Senhor meu amor, deixa eu te dar um conselho E eu espero que você guarde esse conselho dentro dos teus átrios aí Dentro do teu coração, do mais profundo do teu coração Queira a vontade de Deus pra sua vida Aceite a vontade soberana de Deus em sua vida É melhor você sofrer a dor da espera Do que você sofrer a dor de pagar um alto preço durante um determinado tempo Aceite o que Deus quer pra sua vida Para de teimosia Para de querer passar na frente de Deus Para de querer achar que você sabe mais do que Deus Porque você não sabe nada Quem sabe de todas as coisas é Deus Ele sabe o que é melhor pra você Ele sabe o que traz pra sua vida Ele sabe o que afasta pra longe da sua vida Pra longe de ti Ele ouve todas as coisas Ele sabe todas as coisas Ele é onisciente, onipotente, onipresente Ele contempla o que passa aqui no meu coração E no seu coração E no coração daquelas pessoas Que estão ao seu redor Ele sabe o que passa aqui na minha mente Na sua mente Na mente de outras pessoas Inclusive as que estão ao seu redor Para de querer insistir em algo Que Deus já mostrou pra você Que não vale a pena Larga de mão Queira o que Deus quer pra sua vida Lá na frente você vai entender os motivos que Deus Tá querendo isso pra você Agora você pode não entender Mas lá na frente você vai compreender Tem muitas lutas, muitas provas E muitos posicionamentos de Deus Que a gente não entende Inclusive eu vou acrescentar Além disso tudo tem Vontades de Deus que a gente não aceita Tá? E não entende Só que o melhor Para nossas vidas É até questionar ao Senhor Se for da vontade dele nos explicar Ele nos explica Mas se não Ele diz apenas pra mim e pra você Aceite a minha vontade Porque eu sei o que é melhor para você Então Deus me trouxe aqui pra te dizer Você tem questionado a Deus Você tem batido de frente com Deus E Deus manda te dizer Aceita a minha vontade rapaz Porque a minha vontade é melhor pra sua vida A sua vontade não vai te levar a lugar nenhum Você vai ver que com a sua vontade Você vai mais uma vez Diante das milhões de vezes Que você já quebrou a cara Você vai quebrar mais uma vez Então ainda que a minha vontade pra você Não seja a sua Aceita a minha vontade Porque você não sabe de nada E eu sim Sei de tudo Assim diz o Senhor Deus não suporta desobediência É por isso que a Bíblia diz Que é melhor obedecer Do que sacrificar Então por favor Em nome de Jesus Obedece ao Senhor E aceite o que Ele quer pra sua vida Saiba de uma coisa Às vezes você quer Algo ou alguém Que pra você vale a pena hoje Mas amanhã você não sabe Como vai acabar a sua vida E Deus sabe Nem tudo que reluz É ouro Pegue isso aí Nem tudo que reluz É ouro Bijuteria Não é joia Ok? Ok Cuidado Pra você não trazer Problema pra sua vida Pra sua história Porque você está Na desobediência Cuidado Que Deus te abençoe Paz e Senhor